Fobro do canal, estamos aqui na Santa Ifigênia com o I, eu não sei porquê, da onde que eu tirei que é Santa Ifigênia com o I, no número aqui ó, número 185, então pessoal, é mais uma opção que você tem, que é a loja do Bill, muito fácil chegar, o número aqui, 185 na Santa Ifigênia, você vai poder comprar celular Xiaomi, Huawei, no atacado, no varejo, entrega em todo o Brasil também, vai tá aqui na descrição o contato da loja, então, vambora lá, vamo comigo? Tá aí ó, mas eu vou passar o contato certo pra vocês aqui na descrição do vídeo, tá? A gente até deixou separado alguns modelos aqui, que a gente vai falar preço pra vocês, pessoal, então a gente chegou aqui na loja, ó, você tem a Cida, você tem a Jaqueline, tudo bem? Olá pessoal, tudo bem? Então, a gente vai mostrar pra vocês aqui os principais modelos da Xiaomi, preço, entrega em todo o Brasil, lembrando que o preço é o preço de hoje, isso quer dizer que pode sofrer variação, pode aumentar. Pode diminuir, e aí você pode pagar à vista, depositando, e vai recebendo o correio, ó, de boa. Como é o que interessa, vamos ver aqui o que a gente separou pra vocês. Pessoal, campeão de venda, Jaqueline, ó, 64 preto, tá quanto? Eu consigo fazer hoje à vista 1.050. 1.050, pessoal, esse é o de 64 preto, aí vou botar ele pra cá, aí a gente tem 128 aqui, giga azul. 128 gigas, eu consigo fazer 1.250. 1.250. 128 gigas. Show de bola, hein, pessoal, vai pagar a minha tua vista. Diversas cores também. Você pode parcelar, pode, só que o preço vai ser outro, olha esse daqui, gente, ó, vou falar uma coisa pra vocês aqui, eu adoro Xiaomi, porque é uma das melhores relações custo-benefício do mercado. Mas se você quer um aparelho pra você impressionar, gravar, foto, é esse aparelho aqui. A gente vai abrir daqui a pouquinho a caixinha e vai mostrar pra vocês. O P30 Lite tá quanto? Eu consigo fazer 1.480. 1.480, pessoal. 1.480, super mara. 200 reais a mais, ó, se você puder, quiser impressionar alguém, sei que já passou o dia dos namorados, mas, ó, vai, vai de Huawei. Eu sei que tá todo mundo preocupado agora com essa história da atualização do Android por causa dessa guerra comercial aí da China, né, mas eu já digo pra você, quem já tem o aparelho, não precisa ficar preocupado porque vai ter atualização, ó. A atualização vai ser mantida, a empresa já confirmou, a própria Google está negociando aí com a galera do presidente Trump lá porque não tem como bloquear, gente, esse aparelho é top demais. Vamos pros outros aqui. Gisele, olha a tatuagem da Gisele. Gente, tô bonita, né? Ela fica brava, amor, eu te amo, amor. Ó, 1.8 Lite, esse é de quanto? A Azul? 64GB. 64GB. Eu, particularmente, prefiro esse, ou melhor dizendo, em relação aos dois, esse daqui tem entrada P2, eu já fiz review e análise aqui no canal, e esse você tem que usar o adaptador, né? E tá quanto ele? Também 1.050 vista. 1.050 vista, pessoal. Pressão, pressão. Você recebe pelo correio, cara, show de bola. Agora o Mi SE 9, tá quanto? 1.850, o de 128GB. O de 128GB. Pessoal, demos uma correção a fazer no preço aqui do Mi 9 SE, o 128GB. Na verdade, ele baixou o preço aqui, eu falei um preço, mas o preço é outro. Qual é o preço agora? Hoje dá pra fazer 1.750 reais a promoção até a sala. Até a sala. Só procura a gente, até a sala, a gente faz 1.750 reais a missa. Gente, a Gisele aqui querendo o celular novo, ó, essa cor linda aqui. Ah, ficou linda, gente. Eu já fiz o review desse aparelho aqui no canal, só não mostra o Mi, pelo amor de Deus, senão que eu só bloqueio e tal. Muito danado aí esse código, mas olha só que lindo, eu vou mostrar ele de frente. Sabe o que a gente acabou de saber aqui? Você é inscrito no canal, vai entrar em contato com o WhatsApp que tá aqui embaixo e você vai ganhar usando o código MAT20, você vai ganhar 20 reais de desconto, olha só que legal, e um brinde surpresa. Um brinde surpresa. E um brinde surpresa, que a gente não sabe qual é ainda, né? Galera, olha só, olha a cor desse aparelho, vê se não é a coisa mais linda do mundo. Um aparelho leve, um aparelho com câmera tripla. Cara, tu vai fazer selfies assim, sensacionais. Quando a gente fala em multimídia, filmagem, foto, a linha Huawei, ela é imbatível. Imbatível, cara. Você pode tentar competir aí com o Apple e tal, não dá. Esse aparelho é top. Qual é o grande detalhe? Cores lindas e o preço dele? R$ 1.480, né? R$ 1.480 até sábado. Lembrando que todos os preços que eu estou falando aqui na loja do View, são preços de hoje, que podem sofrer alterações por conta do dólar. Antes de eu mostrar mais algumas coisinhas, olha só esse carregador rápido aqui, iLess. Ele tem um sensor que você, deixa eu virar ele pra cá assim, ó. Quando você coloca o aparelho aqui, ele automaticamente, quando ele está ligado, óbvio, que aí ele vai e ele abre. Então, bacana. Tá quanto esse de suporte veicular? R$ 100,00 de suporte veicular, tá? Lembrando que o código é só pra celular, né, pessoal? O código não vale pra esse produto, né? Não tem como. Tudo pagamento à vista, você pode receber em qualquer lugar do Brasil. Negocia parcelamento também, quem precisar, tá? Bom, pessoal, me vende três, tá? Quanto me vende três? R$ 150,00. R$ 150,00 na promoção, me vende três. Você tem o Bip também, que eu tenho nenhum? Sim. Tem o Bip também, que eu não tô usando aqui. Esse aqui é o... Esse são a primeira linha da Apple. Primeira linha da Apple, pessoal. Tá saindo bastante. Tá saindo muito. E quanto? Esse daqui tá saindo a R$ 200,00, pessoal. Tem na cor rosa também. Tem bem. Vou mostrar aqui nas duas cores aqui, ó. Tá vendo? Show de bola, né? E tem o preto também, né? O que a gente tem mais pra mostrar? HD. Ai, meu Deus, sem eu quebrar nada. Se não, HD. Se HD é de 1TB, tá quanto de 1TB? 1TB a gente consegue fazer de 250. 250 reais e o de 2TB? 140 reais. Na promoção, 340 reais, pessoal. Então, só até sábado. Hoje, o que a gente tem aqui? Pra quem comprar também, você vai lá, nós temos as baterias portadas de 10 mil e 5 mil amperes. Vamos mostrar, pessoal. E essa marca aqui é uma das melhores. Inclusive, é a que eu utilizo. Posso provar. Minha mochila tá aqui, ó. E tá quanto? É... Esse modelinho nosso diz 10 mil amperes. A gente consegue fazer 60 reais a nossa. 60 reais. E não é pesado. Ele é legal demais, cara. Ele é leve. Deixa eu ver, ó. Você tem uma série de outros produtos aqui, ó. Que a gente... Pra linha de barbearia, cabeleireiro, né? Microfone, fone, roteador 5G. Ó, aliás, eu vi esse roteador aqui, TP-Link, também, ó. Você tem, ó, o TP-Link. Aqui a gente tem as máquinas de cabelo, tá vendo, pessoal? Deixa eu dar uma focada aqui, que desfocou, olha só. Então, tem muita coisa aqui. Se qualquer informação de preço desses produtos, é só você entrar em contato aqui com a loja. Ó, e outra coisa importante, antes que eu esqueça. Se você quiser comprar iPhones aqui com eles, é só você encomendar. Se ele não tiver aqui pronta entrega, você encomenda. Tudo, tudo o que precisar. Na descrição do vídeo, você tem contato do WhatsApp, Instagram, tudo da loja. E não esquece de usar o cupom pra ganhar 20 reais de desconto. Avisar que vem do canal. Aí eu vi vantagem. Aí eu vi vantagem, né? Gisele tá boazinha hoje, gente? Gisele não me deu esporro hoje, já perceberam, gente? O que aconteceu com minha esposa? O que que tá acontecendo? O que que aconteceu? Galera, ó. Lembrando, tá aqui o meu site com dicas aí de viagens. E o meu contato pro curso de importação. Que eu passo esses contatos aí pra você que quer fazer negócio, tá bom? Valeu, galera. Fica com Deus aí. Até o próximo vídeo, tá?